Olá, meu nome é Regiane e este é o canal Viralize o Bem. Se você tem algo para resolver com uma pessoa que você não lida muito bem, ou uma resposta para dar para alguém, ou se você discutiu com alguém e está remoendo essa situação, ou está incomodado com a atitude de uma outra pessoa, eu tenho certeza que esse exercício que eu vou passar nesse vídeo vai te ajudar. Eu vou dar uma aula de alguns conceitos muito importantes de PNL e lhe ensinar um exercício que é simples e que eu tenho praticado e tem me ajudado a desenvolver uma nova visão a respeito de situações conflituosas. Então procure anotar as informações que eu vou te dar para você aplicar na sua vida. Primeiro eu preciso explicar então alguns conceitos da PNL, para que o exercício faça total sentido. Falando de maneira bem básica, a PNL significa Programação Neurolinguística. São estudos de como a nossa mente aprende, como ela processa as informações, por que temos as atitudes que temos, e então, dessa forma, podemos agir e mudar padrões na nossa mente. A PNL vai nos ajudar a reprogramar a mente. Sabendo como esses padrões foram instalados, é possível alterar essa configuração. Parece que estou falando de um computador, né? Mas de fato, um computador é muito semelhante ao nosso cérebro. E a nossa mente tem duas tendências, a de buscar prazer e a de fugir da dor. Então, por exemplo, se você gosta de chocolate, é porque em algum momento você associou comer chocolate a algo prazeroso. Então, sempre que estiver buscando prazer ou fugindo da dor, o seu cérebro vai lá na gaveta das coisas prazerosas, vai encontrar o registro do chocolate, e pronto, você ficou com vontade de comer chocolate. E isso com tudo, inclusive com atitudes. Uma outra coisa que é importante você saber, é que todos temos uma intenção positiva por trás das nossas atitudes. Então, quando alguém fala ou faz algo, às vezes pode ser algo até ruim. Mas se você procurar, existe sempre uma intenção positiva para aquela pessoa. Por exemplo, uma mãe que proíbe o filho de fazer algo. Pode parecer ruim à primeira vista. Mas a intenção positiva dela é proteger o filho, por mais que ele fique chateado com o que ela fez. Um último conceito importante da PNL, que também preciso falar, é o de associado e dissociado. Quando estou associado a uma situação, significa que estou dentro da situação, vendo isso acontecer com os meus olhos. É aquela chamada visão em primeira pessoa. Isso sempre lhe traz mais emoção, sensações mais fortes e marcantes. Então, se você se lembra do que viu em uma situação prazerosa, vai sentir prazer ao rever as cenas na sua mente. E o mesmo com situações negativas. E o conceito dissociado é quando você vê de outro ponto de vista, de fora, como que assistindo a si mesmo. E nesse tipo de visão, as emoções são mais fracas. Então, quando você quiser aumentar uma sensação, você vê a cena de forma associada. E quando quiser diminuir a sensação, você vê de forma dissociada. Esses conceitos você pode usar pra qualquer situação que você esteja se lembrando. E eles também vão fazer parte do nosso exercício. Muito bem, agora que você já entendeu tudo isso, vai ficar muito simples de aprender e aplicar essa ferramenta muito poderosa pra resolver questões com outras pessoas. Esse é o exercício de posições perspectivas. Ele contém três posições, que são essas que você está vendo aí na tela. Você vai precisar mudar de posição ao longo do exercício. A princípio, é melhor que você se movimente fisicamente de uma posição para outra, conforme eu vou falar. Ande mesmo. Dessa maneira, o seu cérebro entende melhor essa mudança de visão. Conforme você tiver mais prática, talvez não precise mais andar. Consiga fazer tudo mentalmente e também obter os resultados. A primeira posição é onde você está. A segunda é onde está a pessoa com quem você precisa resolver um conflito. E a terceira posição é a metaposição. É uma posição neutra. Está de fora da situação. Vendo com uma visão dissociada. Primeiramente, então, você vai estar na sua posição. Olhando pra essa pessoa. Pense na cena. Deixe vir os sons. Algo que ela esteja falando. Veja as expressões do rosto dela. Bem na sua frente. Deixe vir as sensações. E dê uma nota de 0 a 10. Para o quanto isso está lhe incomodando. Depois disso, você vai quebrar o estado. Você vai fazer algum movimento desordenado. Como chacoalhar o corpo, por exemplo. E vai se fazer uma pergunta de um tema nada a ver com o assunto. Por exemplo, quais as estações do ano que eu gosto mais? Alguma pergunta que te faça pensar um pouco a respeito dessa outra coisa. A quebra de estado serve para sair dessa situação em que você se colocou. Aqui você está direcionando o seu foco e, portanto, a sua mente exatamente para onde você quer. Bem, em seguida, você vai passar para a posição neutra. Você está de fora da situação. Como um estranho que vê duas pessoas nas outras posições ali conversando. Veja-as discutindo e diga um valor de 0 a 10 o quanto isso te incomoda, estando aí de fora da situação. Provavelmente incomodará menos. Agora, imagine essa cena dessas duas pessoas se afastando de você. Ela vai cada vez mais para longe. Vai se afastando, ficando menor. Até essas pessoas sumirem da sua visão. Nesse momento, você quebra o estado de novo. Chacoalhando o corpo e perguntando se uma outra coisa nada a ver. Como quais suas frutas preferidas, por exemplo. Então agora, você vai se colocar na posição do outro. Agora é como se você fosse ele ou ela. E então você olhará para você mesmo. Vai imaginar que está vendo o seu rosto. As suas expressões faciais. E as coisas que você está falando para essa pessoa. E vai pensar qual é a intenção positiva dessa outra pessoa. Onde você está agora. Lembra da intenção positiva? Por mais que seja negativo o que ela tenha dito ou feito. Busque qual a intenção positiva dela. Quando você encontrar essa intenção positiva. Quebre o estado novamente. Chacoalhe o corpo. E pergunte-se uma outra coisa fora de contexto. Quais os animais que você teria de estimação, por exemplo. Agora vá novamente para a posição neutra. E olhe a cena das duas pessoas conversando de fora. E dê uma nota de 0 a 10 o quanto isso lhe incomoda. Vai imaginando então a cena se afastando de você. Essas duas pessoas estão se afastando de você. Estão ficando cada vez mais longe, menores. Até sumirem. Quando elas sumirem da sua visão, quebre o estado novamente. Chacoalhe o corpo. E aí, você gosta de quais sabores de sorvete? Volte agora para a primeira posição. A sua posição inicial. Olhe para o outro. Agora já tendo estado na posição dele. E já sabendo qual a intenção positiva dele. Veja o rosto dele falando com você. E dê uma nota de 0 a 10 o quanto isso ainda lhe incomoda. Se ainda lhe incomodar, continue mudando as posições. Até que você consiga se libertar dessas emoções negativas. Fazendo esse exercício, você certamente se sentirá mais leve. Pode adquirir uma nova perspectiva. E terá insights para poder resolver as situações. Quando se está muito envolvido emocionalmente com uma situação, dificilmente conseguimos resolvê-la. Só de ficar pensando e pensando nela. Quanto mais você reviver cenas na sua cabeça, sem uma técnica correta e direcionada a um objetivo, mais você vai sofrer. Eu sugiro que você coloque em prática esse exercício. Separe alguns minutos para fazer isso. Tenho certeza que compensa mais do que as horas que você pode acabar remoendo uma situação na sua mente, com diálogos mentais infinitos e desgastantes. Me fale nos comentários o que você achou dessa técnica depois. E se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe com mais pessoas para viralizar o bem. Inscreva-se para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo!